E aí pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aventura? Deixa eu falar, antes de tudo, estou com o olho machucado aqui, estou um pouco resfriado e acabei pegando o que eu acredito que é conjuntivite, então não liga muito para a minha cara feia, tá bom gente? Nessa aventura aqui de alguns amigos, a gente vai entrar numa mina, uma mina de ouro desativada. Essa mina ali, segundo eles, tem 1.600 pés, né? Para dentro da montanha e 426 metros, né? Eles vão fazer uma linha reta e vão mostrar para a gente como que é o interior de uma mina. Não é um vídeo brasileiro, tá? É um vídeo de outro país, então a gente acabou tirando o áudio e colocando uma música. Mas é aquilo, a gente não está aqui para roubar conteúdo de ninguém, tá? Pelo contrário, a gente está aqui para agregar valor no canal, porque a gente sabe que você aí gosta desse tipo de conteúdo. Então a gente está colocando. São vídeos autorizados, tá? E se você quiser assistir na íntegra o vídeo, na descrição do vídeo está lá o vídeo original, tá? Entra lá e prestigia lá o peador lá, ok? Então já sabe, dá aquela força, se inscreve, compartilha os vídeos e não esquece de entrar nos links de nossa loja ali. Temos o telefone também ali com o precinho à vista ali, tá? Dá uma olhadinha ali, aparelhos da MindLab, ok? Então vamos para o vídeo, gente? Eu vou estar aqui e vamos assistir junto, tá? Vamos lá! Uma mina desativada, tá? Daqui a pouco eu vou colocar aí na descrição o local que ela se localiza, tá? São pessoas... São pesquisadores, né? Igual nós. Então a gente acabou colocando aí para vocês prestigiar, tá? A galera ali... É a noite que eles estão, né? Eles vão entrar dentro de uma mina à noite. Apesar que lá já é escuro, né? Vamos ver a aventura. Aí vocês colocam aí no comentário, vocês têm coragem de entrar numa mina dessa? Praticamente mais de 400 metros para dentro da rocha, né? Para dentro da terra. Será que vocês vão querer? Vamos ver. Olha aí. Interessante, né? É uma mina centenária, tá? Segundo eles falam, né? Olha as rochas. É, até onde nós vimos aqui na pesquisa, ela está desativada, né? E eles estão entrando lá para mostrar para a gente. É uma aventura, cara. O canal nosso mostra esse tipo de aventura, tá? Olha o chão. Olha o chão. Não fui eu que coloquei, tá? Insetos. Opa! Será que é abelha? Acho que não, né? Teia de aranha. Tem bastante umidade lá, né, cara? Ver o chão, como é que é? Interessante. E aí, coloca aí nos comentários. Você entraria numa mina dessa? Com o seu detector de metais? Hã? Coloca aí para a gente saber. Materiais, acredito, que os mineiros deixaram, né? Quando desativou a mina, né? Aquela madeira, não parece que ela, além dela ser centenária, mas eu acredito que ela ficou ativa há um bom tempo, né? Porque você vê que as madeiras estão bem... Não estão podres, né? Olha lá, ó. Olha a formação da umidade. Olha que bonito. Os compostos que tem na terra descendo e acumulando. Materiais usados pelos mineradores. Interessante, né? Interessante, né? Pela profundidade na mina, eu não acredito que não dê nem para tirar esse material para fora, né? Eles vão deixar lá dentro mesmo. Ó, água cristalina. Olha a outra formação aí, ó. Os compostos que vão penetrando na... Na abertura da parede vão se formando, ó. Que legal, né, gente? Para nós que praticamos detectorismo, é uma coisa que todo mundo quer ver, né? É o interior de uma mina. Cascalhos, né? Que os mineradores... Deve ter tirado da parede para fazer a extração, né? De ouro, né? Olha a umidade. Que pedra será que é essa, hein? Coloca nos comentários aí, para ajudar a gente aí. Você que conhece pedras. Olha, marrom bonito. Olha a formação das paredes. Olha as camadas. Que legal, mas é assustador, hein? Tem que ter muita coragem para entrar aí, mais de 400 metros para dentro da terra, né? Sem falar que se a lanterna acabar ali, eles vão ficar no breu. Mas materiais aí dos mineradores. Qual é a lógica desse material? Não sabemos, né? Marcações na parede. Bem sujinha, né, gente? Está bem suja por dentro, né? Está bem jogado o material, né? Conseguiram um meio de água lá dentro, né? Uma mina lá dentro. Eles canalizaram. Bastante umidade, né? No vídeo fala que ela tem 1.600 pés, né? Mas não fala assim em profundidade. Fala que é para dentro da montanha, mas não fala. O que é isso, hein? É... Forno? Não é, né? Mas tem lá tijolos refratários ali, ó. Não sei o que é. E aí, você que é minerador, fala para a gente o que seria isso daí. Talvez em algum lugar não tínhamos filtros para filtrar água para os mineradores beber. Pode ser, né? Olha que bonita a formação. E fica conforme a água vai escorrendo, olha. Olha. Legal. E vai mais para dentro. Opa, já tem uma advertência ali. Será que eles vão continuar entrando? Água é cristalina, né? Uma antiga bancada, né? Ou um cavalete, né? Que eles usam. Madeiras, né? Para fazer o escoramento. Para escorar, né? Conforme vão entrando. Opa, lá. Já tem uma observação ali, ó. Está pedindo para parar. Será que é perigoso lá dentro? Não. Galera é maluca, né? Entrar no local desse, né? E aí, você entraria? Coloca aí nos comentários. Você entraria no local desse? Com o seu detector de metais, tentando achar ouro? Coloca aí para a gente saber. E vão para dentro. Estava falando para não entrar, né? E eles continuam, né? São aventureiros, né? Olha a formação na parede. Olha as camadas que se formam. Que legal. Muito legal, né? Olha. Escoramento, né? Acho que para não ter... Olha lá. Quem disse que não tem vida lá dentro? Olha lá. Um ratinho. Aí, galera. Um ratinho sobrevivendo aí, ó. Olha que bonitinho. Não está nem com medo do pessoal, né? Apesar que acho que nem conhece ser humano, né? Nunca viu. Então, não tem medo. Está apenas querendo se esconder. Olha os apoios na parede. O que o pessoal não faz, né? Vai tentar achar um orinho para mudar aí a vida, né? E pão para dentro. Devem ter tirado muito ouro, né? Ou outros metais desse local, né? Com os anos, né? E acredito que deve ter acabado, né? Porque está abandonada. Olha o escoramento na parede, gente. Olha o escoramento na parede, gente. Olha a importância disso, ó. Para se segurar. E não parece que as madeiras são muito velhas, né? Então, eu acredito que ela, apesar de ser centenária, ela foi desativada, acho que há pouco tempo. Olha os escoramentos para... para não ceder nada lá, para não matar os mineiros. Acho que eu entraria no lugar desse, cara. Eu gosto de aventura, mas olha os escoramentos. É meio assustador, né? Esses escoramentos, né? Já pensou? O negócio cede a hora que você está lá dentro. Olha ali, ó. A madeira quebrada ali no canto, já. Olha. Pessoal doido, né? De entrar no local desse, né? Apesar que tem muitos que entram, né? É a vida de cada um, né? Olha de novo. Tem que tomar cuidado, né? Para entrar no local desse, né? Arrebenta uma viga dessa, ó. Essa laje em cima resolve descer e acaba matando as pessoas, ó. Então, é isso aí, gente. Vida de mineiro. Por isso que eu coloquei para vocês aí. Para vocês verem a dificuldade que é aí. Para a gente conseguir o ouro aí. Não é fácil, não, viu? Olha o escoramento. Mais apoio, né? Para segurar ali, né? Olha. É, tem que ser doido. E aí? Você é doido para entrar no local desse? Coloca aí nos comentários aí. Detectorismo faz parte. Olha lá as imagens finais, né? Que eles tiraram. Olha, é muito bonito, né? Show de bola. E acabou, galera. E aí, gostaram? Não são conteúdo do canal, tá? A gente tem o nosso próprio conteúdo. Mas são conteúdos que vocês gostam de pesquisar. Então, através de autorização, né? Dos autores, a gente acaba colocando aí para fazer aí... Para agregar valor no canal, tá? Então, não esquece de entrar na descrição. Se você quiser ver o original, vai lá prestigiar os autores, tá bom? A ideia do canal não é roubar vídeo dos outros, tá? São todos autorizados. É apenas mostrar para vocês a possibilidade de aventuras no detectorismo. No caso aí, a gente viu uma mina, né? Mas tem mais vídeo para eu mostrar para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? E já sabe, dá aquela força. Se inscreve, compartilha o vídeo e dá um joinha. Se vocês dão joinha e fizer um comentário, a gente vai saber que esse conteúdo está agradando vocês. Aí a gente continua fazendo mais. Se vocês não colocar nada lá ou não gostar, coloca lá. Porque aí a gente pode parar, tá? A ideia do canal nunca é sair do nosso conteúdo original. Apenas estamos em épocas de chuva aqui no estado de São Paulo, né? Está feia a coisa. E a gente está querendo mostrar alguma coisa legal para vocês. Então, quer dizer, é uma modalidade aí. É um react, né? Mas não tem muita reação, não. A gente mostra aí e tenta apenas divulgar para vocês, tá? Espero que vocês gostem, tá? Não esquece de dar aquela força. E para quem quer entrar no detectorismo, entra nos nossos links aí ou acessa o nosso telefone na descrição do vídeo. Beleza, gente? Tchau. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.